Por que que muita gente fala que o Hitler, o nazismo, era de direita? Olha, na época todo mundo sabia que não era. Se você ver a documentação, eu outro dia mesmo estava lendo o famoso livro do Drie de la Rochelle, que era um propagandista do nazismo, que chamava Socialismo e Fascista. Socialismo e Fascista. Todo mundo sabia que era um regime revolucionário. E quem primeiro reagiu contra ele foram os conservadores. O pessoal da esquerda queria acomodar. Na França foi assim. Todo o pessoal da esquerda queria acomodar com Hitler. Inclusive a esquerda católica, Emmanuel Mounier, essa putada toda, tudo queria, não, vamos ficar de bem com o homem. E os conservadores falaram, vamos nos armar, vamos nos rearmar, porque esse cara vai nos invadir. Ou seja, a direita que reagia contra isso. E a esquerda sempre querendo acomodar. Aliás, querendo acomodar, não. A União Soviética foi que armou a Alemanha nazista em segredo. Não existiria exército nazista e não existiria perigo nazista se não fosse o plano de Stalin, de usar os nazistas como ponta de lança da Revolução. Então essa história, retroativamente, vem dizer que não, o nazismo era o instrumento do grande capital. Instrumento do grande capital é uma pinóia. O cara mais rico que tem na Alemanha é o capital do Thyssen. O Thyssen ficou com o horror do nazismo e fugiu para a França. O Hitler mandou sequestrar o cara e trazer de volta e o morto fez trabalhar para ele. O próprio Hitler dizia, nós vamos botar empresariado de joelhos. Não era o empresariado, não era o grande capital que mandava o nazismo, é o partido comunista que mandava o grande capital. Esses caras inverteram tudo, isso é um bando de vigarista, porra. Tanto é que o Stalin ajudou o Hitler, né? Exatamente, se não fosse Stalin, não existia. Hoje, no começo, foi o livro do Ernest Toppich, o primeiro que levantou essa lébida. Stalin's War, o livro chama-se, um clássico. Hoje tem uns 20 livros documentando isso, sobretudo com o material dos arquivos de Moscou, quando foram reabertos. Hoje essa tese está mais do que provada. O Stalin planejou toda a Segunda Guerra com antecedência, usando o nazista como instrumento, como ele dizia, o navio quebra-gelo da Revolução. Então, são duas alas do movimento revolucionário. Ora, revolucionário, o que ele mais gosta é matar revolucionário. Ele mata menos reacionário do que revolucionário. Isso sempre foi assim. Você faz uma revolução no dia seguinte, todos os líderes da revolução estão na cadeia, no cemitério.